Inário Cânticos Alegres e no número 7, Primeiro Mandamento Ó Pai, guia Teus filhinhos, Cedo ao trono, Teu no além Outros deuses não teremos, Tu és Deus e mais ninguém Pai, conduz as Teus filhinhos, Cedo ao trono, Teu no além Outros deuses não teremos, Tu és Deus e mais ninguém Sabes nossos pensamentos, Entre trevas vês também Dás-nos tudo o quanto temos, Tu és Deus e mais ninguém Pai, conduz as Teus filhinhos, Cedo ao trono, Teu no além Outros deuses não teremos, Tu és Deus e mais ninguém A quem ídolos adore, Feitos pelas mãos de alguém Temos um só Deus eterno, Tu és Deus e mais ninguém Pai, conduz as Teus filhinhos, Cedo ao trono, Teu no além Outros deuses não teremos, Tu és Deus e mais ninguém Outros deuses não teremos, Tu és Deus e mais ninguém Outros deuses não teremos, Tu és Deus e mais ninguém Obrigado.